Diga, se te deixei faltar amor, se o meu peito é sem sabor, se eu não fui homem pra você. Bom dia, menino e as meninas que assistem meu canal, e é com essa linda frase de amor poética do forró das antigas. Eu não sei nem se é do forró das antigas, mas vai ser do forró das antigas que eu começo o vídeo de hoje. Os meninos, eu sei que eu demorei pra colocar vídeo dessa vez, porque essa semana, menino, veio botando foi pra torar. Essa semana não, esse mês, porque eu tô com guia praticamente todos os dias. Glória a Deus, glória ao Pai, mas eu tô tentando ajustar aqui tudo pra que a gente consiga fazer tudo. Tô dormindo só 5 horas por dia, dá pra ver pela minha cara de cansaço. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Fergui essa semana todinha, não tive tempo de cagar, eu não tive tempo de cagar. Aí você vai dizer, mas Max, por que tu não faz cocô de manhã? Eu digo, meu filho, porque quando eu tô em casa, eu pelejo pra fazer cocô e não sai nada. Aí quando eu tô no meio da rua, quando eu tô no teatro, quando eu tô num shopping, numa coisa, aí o toleto quer sair, altos toletos querendo ser produzidos. Eu digo, pô, não vai sair não, viu? Não vai sair não, porque quando eu tô em casa sem fazer nada, você não quer vir. Pô, agora não vai sair não. Mas minha gente, não é disso que eu quero falar, não. Então, eu fui fazendo esses guias, né? Eu tava fazendo guia com um monte de gente agora. E sempre quando eu faço guia, às vezes o pessoal quer que eu acompanhe, que eu os acompanhe nos lugares, porque eles não falam nenhuma língua além do português. E aí acaba que eu vou acompanhando. Dessa vez agora, eu acompanhei um grupo no Moulin Rouge, menino, no jantar do Moulin Rouge. Nunca tinha ido no jantar do Moulin Rouge, eu queria que vocês vissem que corra checosa. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Mas eu fui porque eu não paguei um centavo. Então, enfim, de graça, pode ser até um morro no meu queixo que eu tô indo. Mas, olha, fui no Moulin Rouge. Quando eu cheguei lá, umas corra tão chicosas, umas corra tão espiriculitas. Botei meu terno, aquele mesmo terninho de sempre, porque tem máquina de lavar aqui, tem sabão, onde dá pra lavar as roupas. Mas fui, cheguei lá, meu filho, tudo muito chicoso, tudo muito espiriculite. Aí tem o jantar, porque assim, eu moro na França, só que aqui, assim, eu como mangá, entendeu? Os mangá do Ceará, eu como bolacha, eu como sanduíche, eu faço meu arroz, meu cuscuz, minhas coisas. Mas, assim, claro, eu gosto das comidas francesas. Mas essa chicosa demais, essa chiquenutra, eu não gosto. Por quê? Ó, no Moulin Rouge eu não conseguia traduzir um prato, tu acredita pros turistas. Por quê? Porque, às vezes, é, 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 por exemplo, bife com batata frita. Aí eles dizem, tiras de carne, grelhadas, com fiapos de batata fritados no óleo de geração. Eu digo, meu amor, você tá tirando, não dá com minha cara, você tá me levando em apagode. Aí eu não consigo. No lugar deles botar bife com batata frita, eles botam um nome bem estrombólico, que só o povo de lá sabe, pra poder dar desculpa por que que o prato foi tão caro, entendeu? Aí, enfim, depois de muito sofrimento, depois de colocar as fotos no Google Tradutor, mostrar pra todo mundo conseguir a tradução, chegou a minha primeira entrada. Minha entrada era fiapos de pato. Digo, ué, eu nem gosto de pato tanto, né? Mas, assim, só tinha pato. É o equivalente ao frango. Fiapos de pato com um negocinho... Menino, não sei nem o que era, era um negócio meio de repolho, eu não gosto de ter repolho. Tem óleo de repolho. Ó, um negócio aí como se fosse de repolho. Menino tão bonitinho, tão bonitinho, mas assim, bonitinho pra botar na estante lá de casa, porque pra comer, não tinha gosto de nada. E o povo comeram, comeram o meu, porque acharam gostoso, mas eu não achei gostoso, entendeu? Tô falando minha pessoa, Max Peterson. Aí esses pratos francês, chicôs, francês, português, tudo que é gourmet, essas corras chicosas, eu não gosto muito não, sabe? Aí depois chegou o outro frango, as corras, aí eu fui comendo, foi dando mais certo. A cor que eu gostei muito no Moulin Rouge, que eu já tinha visto também no Lido de Paris, é porque são shows clássicos, cabarés, era o cabaré clássico, né? De outra vez eu faço um vídeo falando sobre o Moulin Rouge, se vocês quiserem. Mas tinha o Cancã. E o que é o Cancã? Cancã é aquela dança que as mulheres dançam chutando, levantando as saias, chutando. Aí eu descobri que o Cancã, ele podia ser muito bem uma cultura cearense, porque o Cancã é uma ruma de vaia. Eu queria que você visse, menino, é porque no Moulin Rouge não pode fazer foto. E eu como sou uma pessoa educada, porque tem muita gente que foi, que talvez esteja vendo esse vídeo agora, que eu não vou citar, não, se para dar confusão, que eu disse não filme, aí o povo vai e fica filmando. Minha gente, não seja esse povo não, respeita o teatro, respeita o artista, respeita a pessoa que está do seu lado e que não está filmando, entendeu? Respeita a pessoa, porque lá no Moulin Rouge as mulheres dançam com isso aí de fora, entendeu? Aí pra que tá filmando? Você não sabe prestigiar, mas enfim, não vou falar desse não, né? Porque senão a renda aqui é uma briga. Mas enfim, aí tinha o Cancã, né? Aí lá vinha, começou. Como é que você sabe que começa o Cancã? Porque a mulher começa vaiando. O Cancã é uma ruma de vaia. Quando você dá fé, lá vem a mulher com os peitos de fora, só com um vestidinho de babadinho, aí ela vira pro público e faz... E a menina ali, ela já começa a chutar. E a chuta, e a chuta, você fica vendo na hora o tamaco dela voar lá do outro lado. E a chuta, e a chuta. Aí começam a vir mais dez da esquerda, mais dez mulheres da direita, elas começam... Eu vi a hora Rossi Cléia entrar lá no meio, vaiando aí dentro, entrando do mesmo jeito. Menino, mas era vaia, era vaia. E aí essa mulher fazia, Dayane dos Santos, fazendo bunda canasta, salto mortal. Aí o outro vinha pendurada num varal. E a outra vinha em cima de uma bola que girava. Menino, mas era vaia, era vaia, era vaia. Aí os cearense se identificam, né? Aí os cearense que estavam lá começaram a vaiar também, começaram a bater palma. Menino, foi lindo. Aí por falar em Moulin Rouge, por falar em chiqueza, uma corra que todo brasileiro pega no meu pé quando eu chegar aqui. Meu celular, eu vou mostrar meu celular pra você ver. Meu celular é Samsung aqui, tá vendo? É um Samsung bom. Mas eu derrubei ele lá em Freiburg, porque a capinha dele é assim. E aqui, ó, nessas partes aqui, ó, que é do alumínio, a capa não protege. Aí quando ele caiu, ele caiu aonde? Na parte que não protege, isso foi lá em Freiburg. Aí descolou o vidro. E não é nem o vidro protetor, é o vidro normal. Descolou de um lado, bem pequenininho. Aí foi aumentando, foi entrando poeira, descolou do outro. Só que tá tudo bom. Tudo funciona. Só é a parte mesmo da decoração do celular que quebrou. Aí o povo olha pra meu celular e fica querendo que eu troque. Olha, um dia que eu fui pro Festival Brasileiro de Paris, eu ia tirar as fotos com os artistas. Os artistas pegaram meu celular, que eu não vou citar nomes, e diziam Como é que você é tão famoso e não troca esse celular? Aí não sei o que, não sei o que. Aí os brasileiros olham pra mim e fazem Mas, Max, tu mora em Paris e tu ainda não comprou um iPhone X. Eu digo, meu amor, o único telefone com X que eu tive vontade de comprar na minha vida Foi o Oi Xuxa, que foi em 2004, que era o meu primeiro telefone E nem por isso eu comprei, porque mãe nunca me deu. Porque eu acho que antigamente o povo, até hoje, né? Tem gente que define a riqueza, o status da pessoa Se a pessoa é chique ou não é chique, pelos pés, pelos sapatos. Hoje o povo define pelo telefone. Porque se você não tiver, às vezes o povo não tem o que comer A parede não tem um reboco Aí compra o iPhone em 508 prestações Aí se você não tiver um iPhone, não é chique Aí, Max, é que nem falar do calor Você morar em Paris e não tiver um iPhone, não é chique Eu digo, vá pra Baixa da Ego, você e seu iPhone Mas assim, não acho ruim um iPhone, não Quero muito bem um iPhone Mas não sou obrigada a comprar um iPhone Oxa, agora pronto E aí também o povo me perguntou muito Disse que eu nunca mais falei de voo Por falar em voo, essa semana, vou mostrar Porque tem pareia, não Eu tô aqui em casa, aí eu durmo, né? Porque eu durmo mais cedo que vocês no Brasil Quando é umas 7 horas da noite do Brasil, eu já tô dormindo Aí tudo acontece no Brasil, né? Quando eu acordo de manhã, já tem os vídeos, o WhatsApp, tudo que a mãe mandou Aí essa semana, o que foi que eu recebi? Eu recebi, primeiro, o vó manda o áudio pra mim dizendo assim Max, eu vou fazer uma cirurgia de catarata no olho A raspagem do olho, né? Primeiro Eu vou fazer a raspagem do olho quinta-feira Mas, sexta-feira É o meu, é o meu Eu ensaiei a semana todinha, sexta-feira é a minha apresentação No grupo de idosos Que é um grupo que tem lá em Farias Brito, da prefeitura Que todos os idosos da cidade, a maioria Se encontram pra dançar, pra festejar Sabe assim? É um encontro que eles têm semanal E minha avó, ela é artista do grupo de idosos Uma das E aí ela disse, olha, eu ensaiei meses e meses E a raspagem do olho caiu um dia antes Pô, não vai dar certo, não Eu achava que ela ia cancelar uma corracinha Quando dá, três dias depois eu recebi esse vídeo Aqui, ó, o que vocês estão vendo Vó foi fazer Ivete Sangale Aí ela botou um óculos Eu digo, minha vó, pelo amor de Deus, tu vai morrer? Tu vai fazer um arte Porque ela disse que não ia deixar Ela disse que se fosse pra deixar de apresentar Ela não fazia a cirurgia do olho Eu digo, menina, tu vai receber os aplausos cegas Mas ela foi a bichinha de vó Ou, 70 anos, viu? Isso daí não tem pareia pra ela, não Mas enfim, ó, menino Por enquanto foi isso Eu ainda tô com um monte de vídeo aí Porque eu ainda tô editando Tô tentando fazer Se der certo, entra essa semana Se não der certo, entra na próxima Mas vou ajeitando aqui na medida do possível Tem muito conteúdo Porque, na verdade, eu gravei Mas não tive tempo de montar Então tem muito conteúdo E muita coisa tá chegando Logo, logo tô chegando no Brasil Tô separando material Tô lavando minhas roupas Pra poder chegar no Brasil com as roupas limpas Tô ajeitando Tem um monte de coisa que pode acontecer Em nome de Jesus vai acontecer Mas enfim Tenham paciência Nos stories Eu respondo alguns stories Mas tá ficando cada vez mais difícil De responder a todo mundo Então vá me perdoando Se você mandou uma mensagem E eu não consegui responder Quem me mandou um e-mail Já faz muito, muito tempo Eu não respondi Talvez o e-mail tenha caído no esquecimento Tenha caído no buraco negro Que eu não consegui retornar nunca mais Manda de novo Se for acordo em futuro Se não for Tem nada não Mas enfim, ó menino Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até agora Já daqui a pouco Nós estamos fazendo um ano de canal Em nome de Jesus Dia 20 de junho Vamos fazer uma festa virtual Virtual aqui O nome da festa é A festa da Caatinga Inclusive poderia ser até patrocinada Por um desodorante Mas não precisa não Eu tô com brincadeira Mas quem quiser patrocinar Tem nada não Mas enfim, ó menino Muito obrigado por ter assistido Até hoje Até hoje, né Até agora Até agora por esse no final E até hoje por esses que assistem Desde junho Quem tá chegando agora E quem ainda vai chegar Mas enfim, ó menino É sério O YouTube mudou minha vida, viu Muito obrigado E até o próximo vídeo Um cheiro